Fala aí pessoal, aqui é o Marcelo Pernambucano diretamente da feira livre aqui do Manari Pernambuco e hoje a gente vai ter aqui uma linda entrevista aqui com esse homem, um grande nome aqui da região um homem que tem muitos anos aqui nesse ponto aqui trabalhando, ajeitando sapatos, 50 anos 50 anos que trabalha nesse ramo. Olha aí, ele está dando uma limpadinha aqui, está vendo? e fica novo, aqui na escola deixa tudo novo, tem 30, 40 anos nessa profissão 40 anos rapaz? 40 anos, e quero interar 70, se Deus quiser 40, só falta mais 30 anos né? Então, quando tiver com 80 anos eu paro, é a minha profissão aí essa profissão sua aqui, ela já veio assim de pai para filho ou foi você mesmo? não, isso aí foi uma coisa que eu comecei para a minha autoria mesmo a sua autoria mesmo? É, isso aí é coisa que, coisa de Deus, que Deus me deu foi, deu o dom né ali? Mas eu não sabia trabalhar diversidade nenhuma, mas a precisão obrigou aí eu cheguei aqui, não tinha ninguém, aí eu inventei esse negócio e hoje já tem uma base de uns 30 e tantos anos que eu trabalho e só deixo quando eu morrer olha, graças a Deus né? Eu concerto, eu engraxo, olha aí tem cola, tem cola, faz tudo, todo mundo faz aqui pessoal, vamos conhecer aqui um pouco da mesinha dele, aqui tem umas escovas aqui é de engraxar, é de engraxar, está vendo? essa aqui é a escola da gente trabalhar, está vendo? a escola, está vendo? eu vou mostrar que para ter alguém em São Paulo que queira trabalhar nessa profissão já sabe a escola como é que é é, a escola melhor que tem para trabalhar essas aí né? melhor que tem, essa daqui é apropriada para negócio de tênis para tênis é, se você compra um tênis de escola, a cola é essa essa daqui é para sapato de couro de couro é, aí essa daqui, mas aí eu aplico as duas que aí fica melhor ainda né? ainda fica mais seguro olha, está vendo aqui as linhas para costurar linha para costurar olha, tem essa daqui, tem um martelo e tem mais um amarrento olha, olha, olha amarrento para trabalhar eita se não não trabalha né? é, porque se não tiver ninguém trabalha e tem aqui um negócio aqui em baixo né? esse aqui é o que? é para botar as chinelas dentro é? ah, esse aqui é o verdadeiro olha olha, está vendo? esse aqui o cara bota um sapato dentro daqui e arrocha o prego eita aí pessoal aí vem mais o que? aí vem esse aqui para arrancar o prego para segurar o prego olha é mesmo ele segura ele segura é sensacional sensacional e vamos mandar um forte abraço para a galera lá em São Paulo né? pronto e eu vou mandar esse vídeo para São Paulo vai para São Paulo hoje é quanto mês? vinte e vinte e um né? vinte e um, é vinte e um hoje eu faço ele para São Paulo para os pessoas verem aqui na nossa vida Dona Maria, conversa aí com os homens, levanta o rosto eee e passa aí um alô para a sua galera lá de São Paulo ela tem também lá a galera de São Paulo? ela tem uma irmã lá também e é? uma irmã lá está tudo de bom aqui, diga a irmã dela vai ver lá mesmo, vai? vai, vai, vai sim eee Dona Maria e olha esse menino, nós estamos aqui na feira na feira do Manari ela hoje está sem posição de conversar é mesmo diga, mas é a primeira vez ela filmando foi todo meu amigo, foi muito obrigado viu aí qual o nome do menino lá? quanto do menino? não, o nome do pessoal da galera que você sempre está lá esse aqui que eu estou ligando é para Guarulhos Guarulhos, São Paulo e o outro é Barro de Santo Amaro Barro de Santo Amaro passei lá um mês e cinco dias é uma coisa boa terra boa se eu não tivesse esse serviço eu ia embora morar lá em São Paulo achei bom é porque lá para quem não tem nada aqui tem que ir para lá mesmo eu mesmo disse mesmo, eu canso dizer estou com um mês e... não está com um mês que eu cheguei não mas se eu não tivesse esse serviço aqui eu já estaria de volta de novo para lá é muito bom demais é tem umas galera boa lá, tem uns pessoal uma família muito comprida e mesmo São Paulo para gente dividir acaba tendo também, sabe? é para mim não dá mais porque eu não pego mais emprego mas já tenho meu aposento faça a mesma coisa que quando eu seja empregado é verdade não é isso onde você estiver agora você tem o seu dinheiro tanto faz eu trabalhar como não trabalhar porque se eu trabalhar só vou ganhar um salário e hoje eu tenho meu salário é onde eu chegar e eu estou obrigado patrão valeu é isso ai meu pessoal é isso ai minha galera mais o São Pernambucano marcando uma coisa aqui na salida da manhã de quinta-feira e esse vídeo vai especial para São Paulo para a galera que estão lá que viu ele não viu ele mas viu aqui os vídeos aqui da feira e vai ter honra de hoje mais tarde de ver de ver aqui ó tudo isso aqui através do canal do Mais Pernambucano é isso ai meu povo valeu obrigado e até a próxima se Deus quiser está se trabalhando ainda olha lá ó que feira aqui mais de quarenta anos aí nos pontinhos aí olha mais de quarenta anos está vendo meu povo e vamos dar o giro agora ó eeeh daqui a feira do mandari viu de trabalho meu filho olha eu vou me aposentar por isso aqui isso meu patrão faz isso ai meu povo essa ai minha galera viu esse ficou bom esse ficou primeiro aqui ó essa aqui é a feira do mandari do Pernambucano muito obrigado pela atenção aí para vocês aqui é fró sempre passa aqui para nós começar fró passa esse viu falou tchau 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 tchau